O registro eletrônico de saúde foi apresentado a colaboradores e médicos cooperados durante esta reunião na sede da cooperativa médica em Pato Branco. O funcionamento da plataforma foi apresentado pelo médico diretor de inovação e desenvolvimento da Unimed Paraná, William Procópio dos Santos. O grande objetivo desse sistema é reunir informações como histórico clínico do paciente para prestar um melhor atendimento. Para você enxergar a saúde da população de uma forma mais ampla, você ter uma coordenação do cuidado de cada um de uma forma mais personalizada, porque você tem a informação que ela vai acompanhando a jornada do paciente. Isso é fundamental para você cuidar da saúde. Hoje a saúde se encontra em um estado pulverizado da sua informação, do seu trabalho. Na oportunidade, houve a assinatura do contrato. A expectativa é que a plataforma seja implantada gradativamente ainda este ano. Nós teremos os dados que, com autorização do paciente, será compartilhado com os outros colegas. Então, isso pode nos facilitar o diagnóstico e ter um diagnóstico mais correto. A Unimed Pato Branco é a primeira no Paraná a implantar a plataforma. Pato Branco foi contemplada exatamente por sermos uma cidade já com um viés tecnológico, com um viés de vanguarda nessa questão tecnológica. E nós temos aqui vários parceiros que já tinham alguns sistemas que integram mais facilmente com esse novo sistema.